Ô mãe, a gente vai comer o quê? Olha aquele restaurante ali, mãe. Parece ser bom. Ai, vamos lá, dá uma olhada. Ó que família linda! Vamos almoçar hoje? Hoje? Esse homem nem conhece a gente e já tá chamando a gente pra almoçar? Ele trabalha no restaurante. Ah, tá. Oi moço, boa tarde. Como que funciona? Você se serve à vontade e só paga 50 reais. 50 reais? Isso mesmo, baratinho, baratinho. Comida fresquinha, caseira. Parece ser gostosa a comida aqui, mãe. Aqui é a melhor comida da cidade. Vamos comer aqui, mãe. Ai moço, obrigada, viu? A gente não vai querer não. Oxe mãe, não tem nenhum outro lugar pra comer. Tá tudo fechado. Vamos dar mais uma volta. Ah mãe, eu tô com fome. Não tá com fome nada. Eu tô sim. Vamos entrar, senhora. O prato do dia é uma lasanha delícia. Ai, obrigada, viu moço. A gente não vai querer não. Os meninos não gostam de lasanha. Oxe, claro que eu gosto, mãe. Não gosta nada. Vamos embora. Obrigada, viu? Ô mãe, como que a senhora diz que a gente não gosta de lasanha? Eu amo lasanha. É, eu também gosto muito. Nada melhor do que uma comidinha fresquinha feita em casa. Tem coisa melhor sim. Comida de restaurante. Aquele lugar é muito caro. Cobrar 50 reais por pessoa é um absurdo. Melhor a comidinha fresquinha feita em casa. Oxe mãe, a senhora trocou lasanha pra comer miojo. Fica quieto e come logo. Ah, que raiva. A senhora tira. A senhora tira. Que raiva. Que raiva. Vanti pra comer miojo. Ou Iris. Que raiva.